Mexe, remexe, mão pra cima, mexe, remexe, com tudo Oi, 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 vem pra quebrar, com tudo vamos dançar Com tudo, oi, 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 seja moreno, loira, vem balançar Com tudo, oi, 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 vem dançar comigo, seguindo meu ritmo, quero ver balançar Todos lado a lado, vai ser toda noite, vem dançar até cantar Mexe, remexe, se quer uma loucura, vem ao meu lado, fica parado Mexe com tudo, se quer uma loucura, vem ao meu lado, fica parado Oi, 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 vem pra quebrar, com tudo vamos dançar Tudo, oi, 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 seja moreno, loira, vem balançar Tudo, oi, 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 vem, 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 sabes bem, bem, que é só dançar Alegria tua, da tua mão, não me digas, não vem dançar Mexe, remexe, se quer uma loucura Vem ao meu lado, fica parado Mexe com tudo, se quer uma loucura Vem ao meu lado, fica parado Oi, 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 oi Vem praqueta, vamos dançar com tudo Oi, 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 oi Vem, seja moreno, seja bem balançado Oi, 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 oi Vem, galera, a festa tá bombando Quero ver todo mundo balançando Comigo, mexendo, com tudo Oi, 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 oi Pra cima, quer uma loucura